Olá gatinhos e gatinhas do primeiro ano, tudo bem com vocês meus amores? Como é que vocês estão? Dormiram bem? Espero que sim! Então vamos dar início a mais um dia de aulinha e para começar o nosso dia o que é que nós devemos fazer sempre? Conversar com o nosso amigão e quem é o nosso amigo? Papai do céu, o que é que nós devemos fazer? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos Vamos começar? Papai do céu, nós te agradecemos por mais um dia Obrigada querido Deus por me abençoar, abençoar a minha casa, a minha família, os meus amigos, a minha escola e todas as pessoas que amamos, em nome de Jesus, amém! A melhor oração é amar, a melhor oração é amar Quem não ama, não sabe o que é, reza, a melhor oração é amar Olá primeiro ano, como vai? Legal! Olá primeiro ano, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos Olá primeiro ano, como vai? Legal! Então vamos dar início a nossa tarefinha de hoje Você vai abrir o seu livro caderno de atividades No livro de matemática, na página 26 Vamos dar início a nossa tarefinha Com a página 26, olha só, presta atenção Urbano também contou que sua mãe gosta de distribuir bombom nos aniversários dos filhos Veja só Quantos bombom há na caixa? Aí você vai contar quantos bombom há nessa caixa E vai colocar o número no quadradinho abaixo A mãe de Urbano deu a ele três bombons Risque esses bombons na caixa Aí nessa caixa em cima você vai riscar três bombons, tá bom? Quantos bombons sobraram? Aí você coloca o resultado Complete! Nove bombons menos três é igual a quanto? Aí você coloca o resultado Urbano disse que no aniversário de Rita A família encheu muitas bexigas Mas algumas estouraram Quantas bexigas sobraram? E se tivesse estourado mais uma bexiga Quantas sobrariam? Desenhe a situação E depois complete os quadrinhos Terminando a página 26 Nós vamos para a 27 A família encheu mais bexigas E algumas foram distribuídas Quantos ainda estão na mão do pai de Urbano? Anitta contou aos amigos Que sua mãe adora fazer pães de queijo A menina pegou alguns deles Quantos pães de queijo ainda sobraram na bandeja? Na roda de conversa Emília contou algumas situações engraçadas Sobre cada uma das imagens a seguir Imagine o que ela contou E complete os espaços Terminando as páginas 26 e 27 Nós vamos para a 28 Observe as peças do dominó E complete-as com quantos pontos faltam Para que cada uma fique no total com oito pontos Depois preencha os espaços ao lado Anitta quis brincar de esconde-esconde Com os amigos Leve-a aos espaços onde eles estão escondidos Resolvendo as adições e subtrações que estão no caminho Agora nós vamos para 29 Números que indicam ordem Desenhe a seguir nove bolas Um ao lado da outra Você vai desenhar nove bolinhas Emília e os amigos fizeram uma fila para provar o leite da vaquinha mimosa Do sítio da vovó Ieda Veja Quem vai provar o leite primeiro Quem é o terceiro da fila Quem é o quinto da fila Em que lugar da fila a vovó Ieda está Aí você vai olhar em que lugar cada criança e a vovó Ieda está E vai escrever o nome Para finalizar Nós vamos para a página 30 Observe os animais do sítio Um andando atrás do outro Primeiro cavalo Segundo vaca Terceiro marreco Quarto cabra Quinto porco Sexto pato Sétimo cachorro Oitavo ovelha E o nono é o gato Complete o quadro Com o nome desses animais Ou com a ordem que eles ocupam nessa caminhada Aí você vai compartilhar quem está em primeiro Segundo E vai botando aí no quadro abaixo Combinado? Então por hoje estamos encerrando Beijos e até amanhã